O nome dessa música é Só Agora É talvez só agora Tu entendas que o amor não é da boca pra fora Mas não quer dizer que não és capaz De correr atrás Sim, talvez Já é hora De abrir a porta que fechei Na hora que foi embora O que prende a minha ideia em ti É quando sorri Se for pra alimentar Tua presença Que valha a pena E ao chegar perto de mim Me fala que por fim voltou Sim, talvez Só agora Tu entendas que o amor não é da boca pra fora Mas não quer dizer que não és capaz De correr atrás De correr atrás Se for pra alimentar Tua presença Que valha a pena Que valha a pena Ao chegar perto de mim Me fala que por fim Voltou 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 Muito obrigado 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 E aí